Salve, meninos! Como é que vocês estão hoje? Tudo tranquilo? Espero que sim. Seguinte, hoje eu vou fazer uma pequena adaptação aqui de uma ponta de mola. Você tá vendo na tela? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu tenho uma mola que ela é meio grossa. Por essa ponta de caneta aqui, você pode ver. Ponta não, né? Aquela parte de trás da caneta. Você pode ter uma ideia da grossura que é essa mola. E ela é meio rígida demais. Você não precisa usar uma mola assim rígida, tá? E a minha mola é pequenininha. Se a gente pegar aqui uma tampa de detergente, olha só a altura. Ela é um pouquinho maior. Então, pra você ter uma referência, tá? Ela é bem pequenininha. Farei um vídeo no futuro com uma mola maior, pra aproveitar ela também. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer a nossa ponta aqui de mola? Primeiro de tudo, você vai lembrar que tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, ao meio dia e meio aqui, sem falta. Não importa se o YouTube não avisa. Sempre tem. Segunda, quarta e sexta, ao meio dia e meio. Segundo, você vai arranjar o material que é uma ponta de detergente. Uma tampa, né? Desculpa, de detergente. Ainda não é ponta. Uma mola. Você pega a sua mola aí. Pode ser uma mola mais fina do que essa. Não tem problema. Você vai entender que ela vai ficar segura. E uma tampa dessa aqui, que é a parte do detergente, né? Que abre ou fecha. A gente vai transformar a ponta de detergente nisso aqui. Como eu uso, hoje em dia, esse alicate aqui, que é alicate de eletrônica. Como eu conserto videogame antigo, eu mexo um pouco com eletrônica e esse alicate me serve muito bem. Se você tem um conhecido que mexe com eletrônica, você pode pedir emprestado. Ou você pode comprar esse alicate, que ele é baratinho, tá? Você pode usar uma tesoura também. Não precisa usar esse alicate. Você vai pegar a sua tampa de detergente e vai cortar os três pontinhos. Dá pra ver aqui? Os três pontinhos, assim, ó. Tem três pontinhos segurando essa parte do meio, né? A gente simplesmente vai cortar. Por isso que esse alicate aqui, ele é bom. Ele é bem fininho. Ele entra fácil aqui. Ele é próprio pra eletrônica mesmo. Aqui, ó. Cortei. Você vai cortar melhor, né? Dá pra eu ajeitar aqui melhor. Aí, cortando, você vai cortar melhor até você chegar nesse nível aqui que não tem sobrando absolutamente nada. Fez esse pedaço, chegou a hora da gente pôr uma base aqui, porque senão a gente coloca a nossa ponta de mola e ela simplesmente passar reto. A base vai ser essa pontinha aqui, que abre ou fecha o detergente. A gente vai colocar, no meu caso, encaixa direitinho aqui, ó. Na parte de dentro, encaixa direitinho aqui no negocinho de plástico que tem. Se o seu não tiver, não tem problema. Ele vai ter alguma coisa, alguma referência. Ou você pode simplesmente entuxar de cola quente. Não tem problema, não. Tá com um monte de cola quente aqui. Tá com um papelzinho, uma bolinha, alguma coisa. Tá só pra fechar aqui pra servir de base. Porque agora a minha ponta não passa mais. Eu só preciso deixar firme aqui agora. Então eu vou entuxar de cola quente em volta aqui, em cima. Realmente pra segurar essa ponta. Luca, tem que ser cola quente? Não. Você pode usar cola tenais. Você pode usar cola de madeira. Pode usar cola plástica. Silicone. Cimento. O que você tiver em mãos. Dura epóxi. O que for. O negócio é segurar essa parte branca aqui no lugar. Pra servir de base. Ou o que quer que você tenha posto aqui no lugar dessa tampinha, né? Pra segurar. Pra servir de base aqui. Tá bom? Então prenda como você achar melhor. Olha só que beleza. Mas o jeito que eu tô pondo aqui, pode fazer igual. Ou só fazer do jeito que você preferir. Tô entuxando bastante cola aqui. Agora é só esperar secar. A base tá feita. Aí, vou colocar um pouco de cola desse lado aqui também. Que é pra segurar a mola. Por isso que eu falei pra você. Não tem problema se for uma mola mais fina. Porque essa base aqui vai segurar. Agora, com cola quente aqui dentro, vai ficar mais firme ainda. Então, eu coloquei a cola e coloco a minha ponta. Só toma cuidado, tá? Você tá vendo que tá grudando. Tá quente o negócio. Então, toma cuidado que vai tá quente. Já coloquei cola onde precisava. Coloquei a ponta de mola e agora é só esperar. Deixa ela secar aí. Olha lá, gente. A ponta tá pronta. Ponta de mola presa com cola quente aqui. Parece que tá meio torto, né? Mas quem sabe isso dá alguma coisa diferente. Você pode fazer certinho aí. Quando você for fazer a sua ponta, você pode deixar torto que nem eu deixei. Foi de propósito? Não foi. Foi sem querer. Mas uma ponta torta sempre dá algum resultado inesperado, né? Vai que dá alguma coisa legal. Vamos testar. Lembrando que essa mola que eu arranjei, ela é bem rígida, tá? Usa uma mola mais mole pra você realmente ter um efeito de pulo, né? O que a gente tá buscando aqui, ó. Aí. Eu testei com a Monster Hunter. Não pulou quase nada porque a mola realmente é muito rígida. Tem que jogar de cima. Alguma coisa assim. Mas a gente pode ver que a ponta, pelo menos pra fazer uma batalha, girar certinho, tá funcionando direitinho. Agora, vou fazer mais um teste aqui e tentar jogar o bem mais de cima. E uma coisa importante que você tem que lembrar também, quando você colocar a cola aqui, né? Pra prender a parte da mola, você não pode colocar muito, não. Porque se você colocar muito, você vai acabar com o propósito da mola. Você tem que colocar só um pouquinho lá no fundo, só pra uma parte pequenininha da mola colar lá no fundo, tá bom? Toma cuidado com isso. Senão perde todo o propósito. Vamos ver. Aí. Deu um pulinho mais ou menos, né? Foi bem fraquinho. Realmente essa mola não é muito boa, não. Mas vocês experimentam com molas boas aí, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Se você gostou, não esquece, deixa aquele seu like que isso ajuda demais. Compartilha com seus amigos em tudo quanto é lugar. Primeira vez no vídeo aqui, se inscreve, ative o sininho, é de graça. E a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço e fui!